Mercado da bola, as curtinhas do Pimpim, vamos apurar! Figueirense contrata meia piauiense Cezinha. O departamento de futebol do Figueirense informa a contratação do meia Cezinha, que chega ao alvinegro com o contrato até o final do campeonato catarinense de 2024. César Coelho Campos Júnior, mais conhecido como Cezinha, tem 22 anos. É natural de Teresina Piauí, com passagens pelas categorias de bases do River Piauí, da ABB de Teresina, TAC do Rio Grande do Sul e Internacional, atuou nas equipes como Botafogo do Rio de Janeiro, Ipiranga do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, Concórdia de Santa Catarina, onde se destacou pelo campeonato catarinense 2023. TAC do Rio Grande do Sul e Internacional,